Salmo 12 Ao mestre do canto, acompanhado na cheminite, um salmo de Davi. Salva-me, eterno, pois não há mais piedosos, e dentre os filhos dos homens, desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com o seu próximo, com duplicidade e falas aduladoras. Destrói, ó eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem, prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, dirá o eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata. Por sete vezes depurada no cadinho. Tu, eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre todos os homens eleva os piedosos.